SNFC Dublagens Apresenta Versão Brasileira SNFC Você vai ser derrotado, Khan! E como eu sei disso? Eu fiz um pequeno upgrade! Toste... Puta merda, mano! Parabéns, cara! Você salvou o mundo todo das forças do mal de Shao Kahn! Toca aí! Uau! Belo aperto! Valeu! Yeah! Vai, Jax! Toca aí, galera! Ah, cara! Não me deixa esperando! Vai, Jax! Tchau, Tchau! Ei... Eu sei... Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, tchau.